Cuidado menina, com seu rebolado Requebra por cima, que eu quebro por baixo Chega pra debaixo Vamos discutir o rebolo e bola, vamos danar Cuidado menina, com seu rebolado Requebra por cima, que eu quebro por baixo Cuidado menina, com seu rebolado Requebra por cima, que eu quebro por baixo Rebola e bola e bola em cima Rebola e bola em baixo Rebola e bola em cima, mãe Rebola e bola em baixo Rebola e bola em baixo Caô do samba, arrebentando no pedaço Rebola e bola em cima Rebola e bola em baixo Rebola e bola em cima, mãe Rebola e bola em baixo Rebola e bola em baixo Caô do samba, arrebentando no pedaço Eu vou cantando esse pagode no ritmo de samba, mãe Essas meninas vão descendo, requebrando até o chão Rebola e bola e bola em cima Rebola e bola em baixo Rebola e bola em cima, mãe Rebola e bola em baixo Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Se você não tá sabendo, agora vou lhe dizer Essas meninas vão descendo até o dia amanhecer Menina que tá no canto, agora venha mexer Caô do samba vai chegando, agitando com você Rebola em baixo Rebola em cima Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Vem pra cá, tá mexendo bem bonitinho Agora mexe em cima Vai rebolando até embaixo Vai Na sorroplastia ele Vai descendo Vai descendo Agora vai bem devagar Cuidado menina Com seu rebolado Requebra por cima Que eu quebro por baixo Cuidado menina Com seu rebolado Requebra por cima Que eu quebro por baixo Rebola em cima Rebola em baixo Rebola em cima mãe Rebola em baixo Rebola em cima Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Rebola em, rebola em cima Rebola em baixo Rebola em cima mãe Rebola em baixo Rebola em cima Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Eu vou cantando esse pagode no ritmo do samba Essas meninas vão descendo Rebola em, requebrando até o chão Rebola em, rebola em, rebola em cima Rebola em baixo Rebola em cima Rebola em, rebola em cima Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Se você não tá sabendo agora vou lhe dizer Essas meninas vão descendo até o dia amanhecer Menina que tá no canto agora venha mexer Caô do samba vai chegando agitado com você Rebola em, rebola em cima Rebola em baixo Rebola em cima Rebola em baixo Rebola em, rebola em cima Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Rebola em, rebola em cima Rebola em baixo Rebola em cima mãe Rebola em baixo Rebola em cima Rebola em baixo Caô do samba arrebentando num pedaço Caô do samba, é isso aí Faz você dançar, faz suar e faz você delirar